hoje é domingo 12 de março pessoal olha aí que encontrei aqui no sítio olha essa cobra olha o tamanho dela quase que eu coloco a mão nela ainda bem que ela não é venenosa parece uma jiboia olha o tamanho olha a bicha deu uma avançada olha no pasto aqui olha a cabeçona dela olhando para mim olha a linguinha bem tranquilo aqui no pasto vai com deus olhando 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 Obrigado.